O que seria o setor que seria o beneficiado? Olha, nós como médicos, nós não podemos falar somente da parte de saúde, né? Eu acho que um dos pontos principais é a saúde no município de Porto Velho, a necessidade de fazer um serviço no hospital municipal, isso é a realidade. O estado de Rondônia, uma capital que não tem um hospital, com certeza não vai se desenvolver a saúde. Vamos ficar na responsabilidade de outros serviços, mas no município tem que fazer seu serviço, não somente a maternidade. É o ponto principal. O segundo ponto principal, nós não podemos deixar de esquecer da segurança pública, podemos deixar de esquecer da parte da educação. Mas hoje o ponto principal é a saúde, porque a saúde pública nossa está praticamente um caos. Nós estamos vendo aí as matérias saindo dos fiscalizadores da saúde do estado, está vindo aí a fiscalização do Brasil, do Conselho Federal de Medicina, que estão mostrando a superlotação do serviço, a dificuldade de montar um serviço de qualidade em Rondônia. Não adianta a gente querer fazer uma saúde sem pensar num município fazendo a sua parte, com certeza não vai se desenvolver um bom trabalho. Mas também não podemos esquecer das outras áreas, né? Porque ser médico não vai falar só na saúde, não vai trabalhar só na saúde. Não podemos esquecer também no trânsito, não podemos esquecer da segurança pública, não podemos esquecer nas escolas, na educação. Obrigado. O que é isso?